Esse é o J Gustavo Davi S J Gustavo Davi S que comanda a porra toda O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu verdinho Pra te levar pra suíte, hoje é socadão Na tática, naquele pique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou pagar o leitinho Pra te levar pra suíte, pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar um bombão, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar um bombão, pra te levar pra suíte Vou te dar um leitinho, pra te levar na suíte, tá? Iza Carimbete É o trãzinho das putiane É o trãzinho das pirinete Iza Carimbete Vai balançando Passando Rossana Xereca Vai balançando A womanas piranha Passando Rossana Xereca Rosa Piranha – Rosa Piranha Não se acanha Rosa Piranha – Rosa Piranha O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu veidinho Pra te levar pra suíte, hoje é socadão Na tateca, naquele pique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou pagar o veidinho Pra te levar pra suíte, pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar um bombão Pra te levar pra suíte, pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou te dar um veidinho, pra te levar na suíte, tá? Isacaribete, Isacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das pirinete Vai balançando a um pé nas piranha passando roçando a xereca Roça piranha, roça piranha, roça piranha, não se acanha Roça piranha, roça piranha, continua Vai balançando ao pé Roça piranha, roça piranha, roça piranha, não se acanha Nossa piranha, nossa piranha E aí o estado da BRF que comanda porra Soca o Mandelão Toca o Mandelão Toca o Mandelão Toca o Mandelão